Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo. Aqui é o DMGunha trazendo pra vocês o restante da novidade. Lembrando que esse vídeo é a parte 2, então vai conferir a parte 1, vou deixar o link no card e também na descrição. Dito isso, vamos continuar nossa análise das raças que faltaram, com vocês é claro já deixando seu like e sua inscrição. Lembrando aqui que como essa é a parte 2, eu vou relembrar algumas coisas bem rápido porque eu explico mais a fundo na parte 1, tá? Como isso é um vazamento, tudo que está aqui pode tranquilamente ser alterado pela Wizard. O link do vídeo original tá na descrição. Buff ou nerf das raças na minha visão e a remoção da sensibilidade da luz solar para os jogadores, então monstros ainda tem esse tipo de debuff. Começando com a raça que eu deixei passar no vídeo passado que foi Azimar e essa foi uma raça que teve mudanças bem drásticas, então vamos a elas. O tamanho agora podemos ser médios ou pequenos. Nossa cura pelas mãos também mudou completamente. Agora a gente vai ter nosso bônus de proficiência em D4s que a gente pode utilizar para curar. Eu acho que essa habilidade acabou ficando elas por elas porque se a gente considerar que agora em média a gente pode curar no nível 20 12 pontos de vida ao invés de 20, seria um nerf. Mas tem muito mais coisas que podem interferir nessa rolagem, como magias que fazem a cura ser maximizada, como feiticeiro ou bruxo que tem capacidade de melhorar esse rol ou rerolar esse dado. Então acabou ficando elas por elas. Agora o que realmente mudou de vez o Azimar foi a criação da habilidade Revelação Celestial. Porque essa habilidade ela simplesmente deu um fim nas subraças. Porque as três habilidades que antigamente eram específicas para cada subraça se tornou parte dessa habilidade. E vamos às mudanças. Agora a gente pode ativar uma daquelas três habilidades como uma ação bônus ao invés de uma ação, o que é uma coisa boa. E você como Azimar agora sempre vai ter as três opções, porém a gente mantém apenas um uso por descanso longo. Então vocês vão ter as três opções como se vocês fossem as três subraças ao mesmo tempo. Subraças, desculpe. Ao mesmo tempo. E aí cada vez que você quiser utilizar essa habilidade, você escolhe uma das três para utilizar. Lembrando que todos os danos que antigamente eram uma vez por turno, igual ao nosso nível, mantiveram-se uma vez por turno. Porém o dano agora virou nosso bônus de proficiência. O que foi um nerf muito grande. Porque antigamente a gente conseguia dar 20 de dano, agora nosso dano máximo se tornou 6. Então vamos às habilidades agora de cada classe com as mudanças. A mortalha necrótica não teve nenhuma mudança adicional, só o dano que virou bônus de proficiência. A consumação radiante também teve uma mudança no dano que a gente causava no final do turno. Por quê? Porque esse dano era metade do nosso nível na gente como dano radiante e nosso nível nas criaturas que estivessem em volta. Agora todo mundo toma o nosso bônus de proficiência. E a alma radiante foi a única que eu diria que ganhou um buff, porque nosso movimento de voo agora é igual ao nosso movimento de caminhada. Então qualquer coisa que aumente o nosso deslocamento de caminhada também vai aumentar o nosso deslocamento de voo. Então eu acho que no geral a Azimara acabou sendo nerfado. Como era uma raça que muita gente gostava e muita gente dizia que era bem forte, com esse nerf no dano, essa classe é bem capaz de desaparecer dos combeiros por aí. Passando agora para Shadarkai, que era uma sub-raça de elfo, agora ela se tornou uma raça por si própria. Porém, ela ainda é considerada um elfo para sintonização de itens e para aquisição de talentos. Então vocês podem continuar pegando precisão elfica e por aí vai que não tem problema. Tivemos algumas mudanças bem legais. Primeiro na nossa bênção da Raven Queen, que agora a gente vai ter o número de usos, igual ao nosso bônus de proficiência, o que é muito bom, porque antigamente era apenas um uso. Tivemos aquela mudança que aconteceu com todo mundo, que foi o Ancestral Feérico, que agora ele se tornou apenas vantagem para resistir ou encerrar a condição encantado. E tivemos também a mudança no transe. E aqui teve uma coisinha que eu acabei deixando passar no Eladrim, que o transe, além de manter a consciência, como eu havia mencionado no vídeo passado, toda vez que a gente termina um descanso longo, a gente pode escolher duas proficiências com armas ou ferramentas e a gente fica com essas proficiências até o nosso próximo descanso longo, o que é bem legal. O que fica a dúvida aqui é se essa habilidade do transe também será passada para os elfos do livro do jogador ou não. Mas considerando apenas o Shadarkai, a gente teve um excelente bônus, porque a gente não perdeu nada e numa das nossas melhores habilidades, que era a bênção da Raven Queen, agora a gente tem mais usos. Passando agora para o Elfo do Mar, assim como o Shadarkai, essa era uma sub-raça de elfo. E ela deixou de ser uma sub-raça e passou a ser uma raça própria. E também como o Shadarkai ou Eladrin, também é considerada como elfo para critérios de sintonização de itens e aquisição de talentos, beleza? Então vamos às mudanças. Já começamos com o belo buff, porque o nosso movimento de natação agora é igual ao nosso de caminhada, então assim como eu já mencionei em várias raças, qualquer coisa que melhore ou aumente nosso movimento de caminhada também vai aumentar a nossa movimentação de natação. Ganhamos agora a Criança do Mar, que além da gente conseguir respirar na água, a gente ganhou resistência a dano de frio, o que também é muito bom. A gente teve uma pequena mudança no Amigo do Mar, que agora as criaturas entendem o que a gente fala. Antigamente a gente tinha que fazer gestos e sons, agora a gente pode falar que eles entendem. Lembrando que a gente não tem benefício nenhum para entender o que eles estão tentando passar para a gente. Mantivemos a mesma mudança para o nosso astalfe aérico, vantagem para resistir ou encerrar a condição de encantado, e a mesma mudança para o transe, que a gente mantém a consciência e ganha duas proficiências com armas ou ferramentas. Então essa raça de elfo também ficou muito boa, porque a gente não perdeu nada, a gente só ganhou coisas e a gente ganhou coisas que são bem interessantes, e deixaram essa raça de elfo talvez mais atrativa que muitas outras por aí. Passando para o Shifter, também foi uma raça que tivemos mudanças bem significativas. Ganhamos o traço racial Instinto Bestial, que vai permitir que a gente escolha uma perícia de uma listinha que ele dá. Essa perícia é de acordo com as sub-raças que a gente tinha anteriormente, porque agora a gente não tem mais essas sub-raças, então quando a gente pega essa raça, a gente já escolhe uma perícia dessa listinha. Nossa habilidade do Mudando, como eu falei, ela acabou com as sub-raças, a gente vai escolher a habilidade que a gente vai ganhar quando a gente pegar essa raça, e ainda teve algumas mudanças que foram muito boas. Por quê? Porque agora nossos pontos de vida temporários, quando a gente ativa essa habilidade, passou a ser duas vezes o nosso bônus de proficiência, o que era muito bom porque antigamente dependia do nosso modificador de constituição, então agora ficou mais generalizado. A gente também conseguiu novos usos, porque agora o número de usos é igual ao nosso bônus de proficiência, então pra gente ficou excelente. Tirando isso, os mesmos bônus para as sub-raças se mantiveram, então ficou um buff muito bom pro shifter, porque agora você escolhe o benefício que você quer, a gente ganha mais pontos de vida temporários e a gente ainda ganhou mais usos, então ficou muito bom. E outra coisa que também é bem legal é que a nossa perícia que a gente pega lá no instinto bestial, ela não depende mais da sub-raça que a gente escolheu, então vocês podem combinar a perícia com a mudança que vocês queriam. Passando para a raça do Torto, essa daqui tiveram pouquíssimas mudanças, mas eu também consideraria um buff porque a gente só melhorou coisas que a gente já tinha. Nosso tamanho agora pode ser médio ou pequeno, nosso instinto de sobrevivência que antigamente só nos dava sobrevivência, agora a gente pode escolher de uma nova listinha que ele dá. E nossas garras passaram a dar D6 mais força de dano, mantendo todos os outros benefícios, então essa classe ficou ainda mais legal de jogar. Passando agora para a raça Tritão, também tivemos algumas mudanças que melhoraram ainda mais o Tritão. O Tritão já tinha ganhado um benefício bem interessante quando tiveram algumas mudanças ou alguns updates nas raças do Volo, e agora com esse Mordecai, o Tritão teve um novo buff. Então vamos a eles. Nosso movimento de natação, assim como de todas as raças, mudou para o nosso deslocamento de caminhada, então tudo que melhorar nossa caminhada melhora nosso movimento de natação. Nosso controle do ar e da água tivemos uma mudança na magia de nível 5, que agora passou a ser andar na água. Como andar na água, além de ser uma magia em área, pode ser muito mais útil do que a muralha de água, eu também consideraria essa mudança como buff. E tivemos uma mudança também bem interessante no Emissário do Mar, porque agora não só bestas, mas elementais e monstruosidades vão entender o que a gente fala, e agora a restrição é movimento de natação, o que é muito interessante, porque se a gente pensar como uma baleia ou um golfinho, que apesar de serem criaturas do mar, não respiram água, então essa mudança também foi muito interessante para a gente, deixando o Tritão ainda mais legal de jogar, principalmente se vocês tiverem uma campanha que envolva muitas navegações e muitas aventuras no mar. Passando agora para o Uantii, uma raça que muita gente dizia que era quebrada e que era muito forte, a gente teve algumas pequenas mudanças e um nerfzinho que pode fazer muita diferença para quem gosta da Uantii, tá? Nosso tamanho ele é médio ou pequeno, e agora a gente não tem mais imunidade, a gente ganhou uma habilidade chamada Resiliência Veneno. Essa habilidade vai nos dar resistência agora, a dano de veneno ao invés de imunidade, e a gente vai ter vantagem para resistir ou encerrar a condição envenenada. A gente também teve apenas uma mudança no nome, que a magia inata do Uantii agora se chama Conjuração Ofídica. Fora isso, nada mudou. E outra coisa que vale a pena salientar aqui, é que a Wizard mudou o nome da raça. Então antigamente a Uantii era Uantii Sangue Puro, agora ficou só a Uantii. Tudo indica que essa mudança vai ser, entre aspas, corrigida no Livro do Volo e teremos apenas Uantii, mas pode ser que isso tenha alguma coisa a ver com essas mudanças na Uantii. Passando para a Firbog, que também foi outra raça que eu acabei me passando no vídeo anterior, tivemos algumas mudanças bem legais, mas que eu considero um buff, mas talvez não o suficiente para atrair muitas pessoas a jogar com ele. Nossa magia Firbog teve uma leve mudança no disfarçar, porque agora a gente pode ficar 3 pés maior ou menor. Antigamente era só menor. Nosso passo oculto também teve um buff bem interessante, que agora a gente pode usar um número de vezes, igual o nosso bônus de proficiência, o que é sempre bom. E tivemos uma mudança que também foi bem legal para a língua da besta e da folha, porque agora ele separou. A gente pode falar e nos comunicar com bestas, plantas e vegetação. Então a gente não tem muita informação sobre o que é essa vegetação, mas já fica aqui essa mudança. Lembrando que a gente também tem vantagem em testes de carisma para influenciá-los, o que também pode ser bem legal, principalmente se a gente quiser utilizar as bestas ou algumas plantas para a gente colher informações. Então é isso meus combeiros, chegamos ao fim dessa análise. Eu particularmente gostei muito das alterações. Raças antigas que pouca gente gostava de jogar devido a claramente estarem abaixo de outras em nível de poder, ganharam buffs incríveis. Eu estou ansioso para jogar com o novo Roby Goblin, por exemplo. E as raças que eram quebradas tomaram um nerfzinho para não serem tão quebradas. Então no geral essas mudanças foram bem positivas. Espero que os combeiros por aí comecem a olhar diferente para elas, porque eu com certeza já estou olhando diferente, já estou até ansioso para trazer combos caso essa mudança realmente seja confirmada. Mas e vocês? A sua raça preferida teve um buff ou um nerf? E essa raça agora ela ainda é a sua favorita ou você já começou a gostar mais de outra? Comenta tudo isso daí para mim que eu estou bem curioso e eu quero saber também a opinião de vocês no geral. Vocês gostaram das mudanças? Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os combos e as novidades. Eu fico por aqui, DM Gunho se despede. E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.